Olá meus amigos, bom dia! Forte abraço pra vocês, todos vocês De 1 a 100 pra não esquecer de ninguém Tô aqui hoje, hoje o bicho tá pegando Hoje eu tô aqui, olha como é que eu tô aqui pra situação, olha pra aqui Olha a roupa, olha como é que eu tô Cês tão vendo gente? É o seguinte, aqui dentro da palha da cana, a maioria das vezes Você tem que ser motorista, mecânico Eletricista, entendeu? Porque na maioria das vezes dá problema E quando dá problema, tem que ter solução E aqui dentro não tem como você correr atrás não Aqui é difícil, entendeu? Então aqui é assim, vou mostrar um pouco pra vocês aqui a realidade Aqui, isso aqui é um motor Tava fazendo o que? Eu tava fazendo limpeza aqui nesses filtros E os parafusos do coletor da turbina Os parafusos do coletor da turbina Tava folgado, eu tive que ajeitar Aqui ó, aqui ó Olha aqui a turbina aqui ó, tá vendo ó Os parafusos do coletor da turbina Esse parafuso aqui ó Esse aqui ó Esse aqui e esse aqui A parte de baixo tá faltando um Eu não tenho esse parafuso Porque botaram errado, não botaram certo Não faz o serviço certo Entendeu? O mal tá aí, o mecânico que mexeu, não sei quem foi Não fez 100% o serviço aqui E aí tava folgando aqui ó Olha pra aqui, vou mostrar aqui ó Olha pra aqui como tá de fumaça Olha pra aqui, tá vendo ó Tá passando aqui a compressão aqui E a turbina Ela não pode ficar Nada folgada aqui Porque senão não vai dar pressão no motor Entendeu? Então botaram ali Deixaram faltando o parafuso Sujando tudo aqui a coisa da partida Que a partida fica em cima da turbina Lugar muito apertado Pra gente poder resolver Mas graças a Deus Eu apertei dois parafusos Dois Eu apertei Eu não sei se vai dar certo Entendeu meu povo? Ó Agora vou esticar a correia aqui da ventolina Ó Aqui por trás aqui Eu vou ver como é que eu faço Que eu vou esticar a correia da ventolina Aqui do compreensor de ar Porque o compreensor tá Tá piando a correia Ela tá gritando Aí eu tenho que apertar Já aqui ó Mostrar aqui pra vocês aqui Um pouquinho Ó Aqui eu tô dentro da cana Olha aqui Tá vendo isso aqui ó Vocês sabem o que é isso? Deixa nos comentários Eu não vou falar não Tem muita gente que sabe Meu amigo Jefferson Humberto Sabe o que é isso aqui Talvez o nosso amigo Joel Também saiba o que é isso aqui ó Eu vou dar uma dica Isso aqui é um filtro Todo carro Mercedes Tem esse filtrozinho aqui ó Agora onde que pega esse filtro? Quem vai saber? Fala pra mim nos comentários Beleza? Ó Eu coloquei um novo Que o rapaz trouxe pra mim Tô também mexendo aqui ó Aqui Mexendo Mostra mais aqui outra coisa Cadê? E agora? Não foi que caiu Não tá com a porra não Eu perder Ter perdido aqui Não tá aqui O que foi que eu botei? Vou mostrar pra vocês aqui Outra coisa aqui Mas não tá aqui mais nenhum E assim gente ó O bicho tá com a boca aberta aqui ó Tá vendo? Eu tô mexendo aqui Mexendo aqui Tô Ver se as lâmpadas acendem Que não quer acender nada Entendeu? Então o que a gente pode fazer A gente faz Aqui dentro da paia da cana Não é só motorista não Entendeu? Aqui não é só motorista Agora eu vou tirar o filtro de ar Olha ele aqui O filtro de ar Ó Olha ele aqui ó Vou entrar debaixo Ó Vou tirar ele ó Ó Ó Olha ele aí Tá vendo? Olha como tá sujo Vou tirar ele pra mim assoprar novamente Tem que assoprar Esse filtro de ar Ele fica aqui no chão Embaixo aqui ó Toda poeira do mundo Que entra por aqui ó Por essa peça aqui Tá vendo? Entra por aqui ó Ela vai parar ali no filtro de ar Entendeu? Aí eu vou ver Se eu dou uma assoprada nele Pra poder dar mais vida ao motor Vocês que tem ônibus Que rodam em usina assim Estrada de barro direto Lembre disso Assopra esse filtro aqui Limpe o filtro do copinho Aquele que eu tava com ele na mão Se você fizer a manutenção correta Logo de manhã cedo Você não vai tá quebrando a cabeça Porque Você vai funcionar E o carro vai tá normal Vai pegar normal Na ladeira o carro vai tá com disposição Pra subir Agora muitas das vezes Muitas das vezes As pessoas não sabem disso As pessoas não sabem disso Que a gente tem que limpar filtro de ar Assoprar filtro Olha a folga de roda Se o carro não dá folga Se não dá Regular freio Tudo isso Porque na hora que você precisar Você tá com o carro à disposição Pra poder rodar Entendeu? E muitas das vezes O pessoal não faz isso Tem muitos motoristas aí Hoje Principalmente os motoristas novos De hoje Novato Não entende nada disso Isso aqui é pra motorista Da minha época 40 anos de volante Só trabalhou com carro velho Assim ó Ó Só carro velho Nunca peguei no volante Num carro zero Pra dizer assim Pra dirigir Trabalhando não Sim pra dirigir fora Mas trabalhando não Então eu vou aqui Vou regular os freios Entendeu? Eu quero ver também Porque Que Essa luz não tá acendendo Aqui na traseira Nada Não acende Mas aí é com o eletricista Porque eu não entendo muito De parte elétrica Vou dar uma olhada Pode ser alguma lâmpada queimada Alguma coisa dessa forma aí Não tá querendo acender Enfim Se acender bem Se não acender Ir pra o eletricista Entendeu? E a galera tá aí ó Olha a galera lá Onde tá o batendo Nós estamos aqui Dentro da palha da cana Dentro da grota Galera Olha Ó Tá vendo? É dentro da grota Fazendo manutenção No velho ônibus Pra mais tarde A gente pegar E pegar firme Pisando e acelerando Valeu meu povo Um abraço a todos Um bom dia Minha galera linda Um forte abraço Vamos que vamos Vamos botar pra subir Meu povo Vamos assistir o trabalho Dos amigos Comentar Compartilhar Entendeu? Que aí Vai dar tudo certo Com fé em Deus Beleza? E é desse jeito Tá? Terminar aqui o meu serviço Aqui graças a Deus Já tá quase Quase pronto Agora vou ali embaixo Vou Assoprar o filtro E assim é o nosso dia Galera Se inscreva no nosso canal Por favor Por gentileza Tenha vergonha não Se inscreva no nosso canal Assista nossos vídeos Eu preciso muito Que vocês assistam nossos vídeos Direitinho Comente Compartilhe Com os amigos Tá? Compartilha com os amigos Aí no outro lado do mundo Você que é brasileiro Você que é do outro lado do mundo Compartilha com o Brasil também Nós somos parceria Brasil Estados Unidos Japão China Nós todos somos parceria Nós temos que estar juntos Abraçados Que nem diz a história Morrer juntos Abraçados Junto e misturados Somos mais fortes Vocês sabem disso Valeu meu povo lindo Um abraço a todos Um bom dia E o canal é um pouco da vida No campo Só basta isso Um pouco da vida No campo Você vai chegar lá Enfia o dedo lá E vai aparecer Ó O sininho Ativa ele Aquele sininho lá Você toca uma vez Ele se balança Quando você tocar de novo Ele vai ficar todo fofo Que é na hora Que você ativa ele Pra quando eu postar Trabalho novo Ele tá sempre Firme e forte Valeu Um bom dia pra todos Desculpe as falhas Os erros E desculpe a minha conversa Que é muito grande Se eu começar conversando aqui Vai até de noite E eu tenho que trabalhar Tenho que ajeitar Que o tempo tá aparecendo Que quer chover Olha as novas como tá E se chover Eu tenho que subir lá pra cima Eu não posso ficar aqui não Porque aqui O negócio aqui é feio Aqui não é fácil Valeu galera Bom dia Um abraço E fica com Deus